Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Então a gente achou uma coisa bem interessante na internet, que eu fiquei com muita inveja na verdade. É que assim, teve um cara que ele resolveu transformar tipo o porão dele, totalmente temático, em The Elder Scrolls. Que ficou muito legal. Ele gastou um dinheiro muito alto pra fazer isso, mas teve um resultado incrível assim, sabe? De dar inveja. Tipo, eu totalmente faria um negócio desse na minha casa. Tipo, fácil assim. Eu gosto bastante, eu nunca joguei The Elder Scrolls online, no caso ele fez baseado no online, porque ele joga online. Eu joguei bastante Skyrim, eu achei bem legal e então ficou, a temática ficou muito boa. Ele gastou... Não, aí é que tá. O cara... Eu tenho fé na humanidade por causa disso, olha só. O cara ele é desenhista. Ele é desenhista e ele trabalhava pra Marvel e agora ele trabalha atualmente pra DC Comics. Olha só, eu tenho fé na humanidade, gente. Olha só. É porque quem não sabe, eu também sou desenhista, né? E ele conseguiu dinheiro pra fazer. Ele gastou 50 mil dólares ao todo. Ele fez o porão dele, então ficou uma mistura. Tem umas partes... Nossa, o passado é secreto. Sim, eu adorei isso. Eu quero muito isso. Tipo assim, de você puxar o livro e abrir a porta assim, sabe? Nossa, eu me emocionei. Aí, ele fez... Tipo, tem as armaduras, tem as armas. Ele fez machado, fez... Colocou besta, fez toda a decoração. Ficou fantástico. Tipo, e tem TV lá embaixo pra se eles quiserem jogar lá dentro. Tem... É tipo, muito completo assim. É todo um... É uma sala misturada com um monte de coisa, entendeu? Ele fez todos os negócios que é de enfeite e foi feito. Ele foi comprando os negócios e foi fazendo, tipo, parte por parte. Ele levou 3 anos pra fazer tudo, entendeu? Então, tipo, foi construindo parte por parte. Tem banheiro, tem chuveiro lá dentro, sabe? Dá pra viver lá dentro. Se você quiser, tipo, morar lá, é tranquilo. É pequenininho, mas dá pra você morar lá, sabe? Tipo, tem lugar pra você guardar as coisas, comida, etc. Tranquilo lá, você fica lá pra sempre. No vídeo, ele separa ali certinho o quanto que ele gastou em cada coisa, que ele foi comprando, ele vai contando como é que ele foi fazendo e tal, sabe? Inclusive, ele é casado e ele tem um filho. Daí ele falou assim que, por exemplo, a mulher dele falou assim que ela não queria que o chão fosse feito, por exemplo, de pedra. Porque se o menininho fosse andar lá dentro, ele podia se machucar, né? Aí eu fiquei pensando. Pô, mas você se preocupa com o chão, mas você coloca um puto de um machado ali. Parece perigoso. Não tem muita lógica, mas beleza, Nil. O menininho. Então ficou bem legal. Eu super... Eu espero que um dia eu possa ganhar dinheiro suficiente pra fazer um negócio desse na minha casa. Só que eu acho que eu não ia fazer de The Elder Scrolls. Eu gosto bastante de The Elder Scrolls, mas não tanto igual esse cara. Eu acho que se eu fosse... Você ia fazer igual desses, né? Eu ia... Não, eu ia fazer tipo do Warcraft. Eu com certeza faria um do Warcraft. Mas é isso. Achei genial. Caro pra caramba. Mas eu acho super válido. Eu teria um desse. E é isso. Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito. Game Over.